Vamos falar agora com a Rádio CBN, lá direto da Rádio CBN com a minha querida Rosana Siqueira. Fala, Rosana, tudo bem? Bom dia! Bom dia, Rude, bom dia aos nossos telespectadores aí de Três Lagoas. Bom, o assunto que não quer calar, que tomou conta aí de todos os meios de comunicação na última semana, é o FN3 e tem atualização sobre esse tema, sobre esse assunto, né? Tem, Rude. Nós voltamos a falar que amanhã está prevista a reunião do governo do Estado e com o prefeito aí de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, com os empresários do grupo russo Akron. Recentemente, a ministra anunciou aí em Três Lagoas a retomada aí da negociação de compra da UFN3, que foi paralisada, Rude, em dezembro de 2014, como vocês bem sabem, aí em Três Lagoas, e agora vai ser finalmente retomada. Essa é uma grande expectativa do governo do Estado e também do governo federal, assim como essa semana foi comentado aí pelo presidente Jair Bolsonaro, porque hoje precisamos muito da importação de fertilizantes, nós estamos com muita dificuldade em obter o insumo aí para manter a nossa agricultura funcionando. E você sabe, Rude, que com a reativação, com o início de operação dessa fábrica de fertilizantes nitrogenados, vai ser um volume muito expressivo de produção de ureia e amônia, que são adubos extremamente importantes aí para manter as nossas lavouras aí com boa produtividade. Então, o que se tem de informação é que amanhã, possivelmente na parte da tarde, o governo do Estado se reúne com esse grupo russo para fazer as tratativas de incentivos fiscais e também com a Prefeitura de Três Lagoas para falar sobre a retomada do terreno. Portanto, logicamente, a gente sabe que isso vai causar impacto diretamente na vida do Três Lagoense, de todo o Estado e estar muita gente fora, que virá para cá para trabalhar, porque a geração de empregos será imensa, né, Rosana? Já tem essa boa expectativa, né? Segundo informado, até pela nossa colega Ana Cristina, que levantou essa informação, poderia ser até em torno de 7 mil empregos novamente, Rúdio, porque a gente sabe que como está paralisada essa obra desde 2014, a planta, ela sofreu bastante deterioração, então ela vai precisar de alguns reparos bem expressivos. Não se fala ainda qual que é o valor que seria investido, mas também há um comentário que talvez, na época, quando se começou essa negociação da Acron, se falava em até 8 bilhões. A gente sabe que já foi investido aí na planta mais de 3 bilhões. O projeto inicial da Petrobras era de 4,2 bilhões, então 81% da obra está concluída. Mas vamos esperar aí, mas com certeza vai ter uma geração de empregos bem positiva e um assunto muito importante, é a bola da vez agora, né, Rúdio, em relação aos empreendimentos aqui em Mato Grosso do Sul. A gente sabe que isso vai gerar um impacto muito grande na economia. Agora, Rosana, antes da gente encerrar a sua participação, logicamente eu sempre encerro agradecendo pela parceria, pela contribuição aqui no TVC, mas hoje especificamente quero agradecer por tudo, viu? Hoje, então, eu não sei se podia falar, mas eu vou falar. Não, eu fico mais uns dias aí, Rúdio. Você vai participar de novo comigo? Vou participar sim, a gente está aqui as ordens aí para falar mais de economia aí. Ah, então tá bom. Hoje não é o... Pode me chamar. Tá bom, estou contando com você, viu? Tá certo, então. Em breve aí a Rosana vai seguir novos ares, novos caminhos. E desde já quero deixar publicamente aqui o meu apoio, e obviamente a minha torcida por você, tá bom? Que eu sempre elogiei muito, sempre gostei muito do jeito que a gente traz esse assunto de economia aqui no TVC agora, e eu tenho certeza que você vai levar esse conhecimento todo aí adiante, né? Obrigado, Rúdio. Estamos aí à disposição, você sabe que é um prazer aí participar da vida desses ilustrões lagoenses aí, diariamente entrando aqui com informações. E uma honra também participar aí do grupo RCN de comunicação. E uma honra também, né?